Healthy Habits Hair Always brush your hair, ok? Brush or comb your hair twice a day to keep the tangles out Never share your brush or comb, ok? Penteie seu cabelo duas vezes ao dia E não compartilhe seu pente ou sua escova com ninguém Teeth Brush teeth twice or three times a day After breakfast and before you go to bed Escove seus dentes duas vezes ou três vezes ao dia Depois do café da manhã e antes de ir para a cama Após as refeições Body Take a bath or shower once a day Wash your hair with shampoo open Corpo Tome banho uma vez ao dia E lave seu cabelo com shampoo frequentemente Hand washing Always wash your hands with soap and water Before eating, after playing outside After going to the bathroom And after coughing or sneezing Sempre lave suas mãos com sabão e água Antes de comer e depois de brincar Depois de você sair do banheiro E depois de você tossir ou espirrar Anda noite playa E depois E aí E aí Obrigado.